Oi, faz Deus, tudo bem com vocês? Mais um hino aqui pra vocês aprenderem a tocar a colchinha pontuada, bem sequinha, socadinha, seca, tá? Ela é seca. E aí, o que que acontece? Primeira coisa que vocês devem fazer é aprender a cantar, gente, tá? Que às vezes a gente pega aquilo que a gente aprendeu lá de pequeno, que a gente não tinha, assim, uma percepção musical, o que a gente tem hoje, né? A gente trabalha com música, então a gente tem uma percepção musical um pouco maior. E aí, aprendeu a cantar como? E vai, e aí a gente vai estudar a música e aprende o hino e começa a tocar desse jeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é cantar. Precisa aprender a cantar dentro do tempo certo, tá? Presta bem atenção, ó. Vou tocar o jeito errado. Presta bem atenção pra ver se você não tá tocando assim. Toma cuidado. Acentua essas colcheias aí. Primeira coisa, marca a linguagem rítmica. Tá, tá, i, colcheia pontuada. Fi, semi-colcheia. Ó, tá, i, o tempo do tá, i é essas três dedos aqui. O fi é essa aqui, então ela é muito curtinha, ó. Tá, i, fi, tá, i, fi, tá, i, fi. Do, si, lá, sol, lá, si, lá. Fá, sol, mi, do, mi, mi. Não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, é o seguinte, o tempo da colcheia pontuada, esses três dedos, o tempo da semi-colcheia, só esse dedinho aqui, ó. Tá, i, fi, tá, i, fi. Tá bom? Então, a semi-colcheia, ela é muito curta e precisa esquecer aquilo que você cantava. Se você canta desse jeito, esquece, porque muitas vezes, as minhas alunas falavam, não, eu tô tocando certo. Mas ficava na cabeça o que aprendeu a cantar errado. Tá bom? Então, às vezes, você tá tocando aquilo que você tá cantando. E muitas vezes, você não está tocando aquilo, não está cantando aquilo que precisa ser tocado. Acontece muito disso. Tá, então presta bastante atenção na nota, no tempo dela. Tá, i, fi, tá, i, fi, tá, i, fi, tá, 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 tá Valsh. Respira. presta atenção se você está tocando desse jeito, por isso que tem que marcar, marca toda a linguagem rítmica, toca só com a mão direita falando o Typhi, várias vezes. Aí presta atenção no toque também, para saber se você não está tocando, falando o Typhi e tocando colcheia ligada. Typhi 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 Täpí Não consigo fazer errado. Costume, interioriza, por incrível que pareça você vai interiorizando isso aí e vai se acostumando, aí você tenta fazer errado não consegue. Isso é o que? Treine você vai treinando se compra , vou aprender. aprende, aprende tão, você vai aprender tão bem que você vai tentar errar e não vai conseguir, entendeu? Não que eu toque bem, mas é uma dica assim que a gente está falando, então primeiro toca só com a mão direita falando esse taife aí, preste atenção se está dando a semicolcheia bem sequinha, quase nada, seu dedo quase não encosta na semicolcheia, já entra na colcheia pontuada, tá bom? Sempre dá um tempo a mais e olha direitinho, escuta para saber se aquilo que você grava, boa ideia, grava, primeiro você estuda bastante fazendo taife, depois você tira o taife e grava tocando, aí preste atenção e vai conferindo para saber se você está tocando o tempo da nota correta e aí daí pra frente só agora, tá bom? Aí depois você encaixa a mão esquerda, depois você encaixa a pedaleira e depois você vai lá coloca o metrônomo na velocidade mínima e vai tocando, tá bom? Conforme pede ali. 69? Se não querer tocar em 69, pode até começar em 49, tá bom? São hinos assim que às vezes as irmãs falam para não tocar na meia hora, né? Isso aí é próprio de cada um, não vou dar opinião, né? Se você chegou na igreja e Deus põe no seu coração para você tocar o 279, você vai ter que tocar de qualquer jeito, mesmo que algumas pessoas falam que não é bom tocar hino de colcheia pontuada na meia hora da igreja, mas é que tem casas e casas, né? Se você puder escolher, mas se Deus falar é esse, acabou. Eu já toquei o hino 7, o hino 7 é terrível, já cheguei na igreja, Deus pôs ele no coração, tive que tocar ele e tinha um testemunhado na igreja naquele dia, bêbado que era só Jesus na casa, mas tava caindo, né? Mas entrou, sentou lá, aí quando começou o culto ele pediu esse hino, que eu acho que ele achou que é bonito, né? Porque o hino 7 tem uma melodia bonita, e ele pediu, então, Deus sabe de usar as coisas, né? Geralmente, eu falo para evitar, mas, é igual eu falei, se puder escolher, pega outro, mas, Deus põe no coração, vamos tocar aquilo que o senhor pede. Presta atenção nos pontos da nota, não é porque você tá tocando devagar que você também vai esquecer. Opa, lá bemol. Respira E vai, pontua isso aí. Vai tocar rápido? Pontua também. Respira Presta atenção, você vê alguém tocando diferente, né? Às vezes, tá começando agora, então, tem essa dificuldade nas colcheias pontuadas. Mas, se vocês aprenderem esse 279 e o outro hino que eu postei aí, de colcheia pontuada, vocês vão conseguir. Com certeza. Tá bom? E é igual eu falei, toca várias vezes, mão direita, fazendo a linguagem rítmica. Vou tocar, depois vocês me acompanham. Vamos lá? No quarto, a gente entra. Um, dois, três. Respira. Dois, três. Respirou. Respira. PAUSA. PAUSA. É mais difícil quando a nota, ela é repetida. No finalzinho ali, tem três mi. Um mi colcheia pontuada, um mi semi colcheia e um mi colcheia pontuada de novo. Um mi, 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 um mi colcheia e um mi colcheia. É assim, mano, tá ficando um hino feio, socado. Mas, isso é pra vocês aprenderem. Depois, vocês começam a tocar um pouquinho mais suave. Dá pra tocar mais suave? Dá. Mas, agora, no começo, pode tocar a nota bem socadinha mesmo, viu? Não tem problema nenhum. Depois, com o tempo, vocês soltam um pouquinho mais a mão. Não pesa tanto o dedo na hora que for tocar a nota. E aí, vai ficando suave, bonito e bem tocado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Vou ver se eu consigo colocar esse hino aí no metrônomo. E tocar pra vocês. Acostumar. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.